A evolução recente destacaria pela positiva o crescimento das competências de design na moda, uma maior oferta de produtos turísticos baseados no território, em dois setores que são fortemente consolidados e fortemente exportadores. Pela negativa, uma fragmentação ainda bastante grande do setor das indústrias criativas em alguns ramos e uma separação bastante acentuada ainda dos centros de conhecimento e tecnologia com as atividades empresariais. Em termos de principais desafios, transversalmente aos três setores, a moda, o turismo e as indústrias criativas, podemos falar na questão da digitalização em todas as fases da cadeia de valor, na questão dos modelos de negócio e na questão da criação e gestão de marcas. Podemos ainda acrescentar a ideia de que o cruzamento entre as diversas atividades baseadas no capital cultural e simbólico é também em si um fator determinante do potencial transformativo. O trabalho de solidão nos controlou O trabalho de solidão nos controlou O trabalho de solidão nos controlou Legenda Adriana Zanotto